Vi tanta arenda Uma saudade imensa Vagando em peça eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar A lua descansa o meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrou da seresta que um dia eu fiz Por onde for Já me fiz a guerra Por não saber que essa terra encerra Meu fim querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for Quero ser seu amor Rotei de roda andei Dança da moda Eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantados em Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho meu amor A me acompanhar Vim de longe Léguas Cantando eu vim Rolar Faço trégua Sou mesmo assim Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Por não saber que essa terra encerra Meu bem querer Que jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Eu quero ser seu pai Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for Quero ser seu pai Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for Por onde for Quero ser seu pai Amor 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 Eu só quero amor Amor Emام Amor 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 Poder Que falta Eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um chogar Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um chogar Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe com todo o meu sofrer Um só dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Não vou ter um salmourinho Não vou ter um salmourinho Don't leave me a fai Não vou ter um salmourinho Don't leave me a fai Pra lá, pra cá, o que que tem? Fazendo nada, fazendo nada Faz mal bater no papo assim gostoso com alguém Passam pássaros e aviões E no chão os caminhões Passe o tempo, as estações Passam andorinhas e verões Passe em casa Passe em casa Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro No Quasimor, no Quasimor Estou implorando socorro No Quasimor, no Quasimor Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo Passe lá, passe mal com os meus lençóis Passe agora, passe enfim Um momento pra ficarmos sós Passe em casa Passe em casa Passe em casa Passe lá, passe lá, passe lá Passe lá Passam pássaros e aviões E no chão os caminhões Passe o tempo, as estações Passam andorinhas e verões Passe em casa Passe em casa Passe em casa Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro No Quasimor, no Quasimor Estou implorando socorro No Quasimor, no Quasimor Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo Passe lá Passe mal com os meus lençóis Passe agora, passe enfim Um momento pra ficarmos sós Passe em casa Passe em casa Passe em casa Passe em casa Passe lá, passe lá, passe lá Passe lá Eu tava ali, ela também, ela também Tava parada e olhando para mim Conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Ela achou que o pince dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo a vento, meus olhos sempre atentos A seu movimento Acho que era hora de uma aproximação Tinha um diálogo sobre essa condição Essa história de pirar meu cabeção É, meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador She's just a girl and she's on fire Harder than a fantasy London like a highway She's living a world and it's on fire Feeling a catastrophe But she knows she can fly the way Oh, she got my feet on the ground And she's burning it down Oh, she got her head in the clouds And she's not backing down This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire Looks like a girl but she's on flame So fresh can burn your eyes Better look at all the way You can try but I'll never forget her name She's on top of the world Harder than a heart is gonna see We got her feet on the ground And we're burning it down We got her head in the cloud Every night coming down This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire This girl is on fire Oh, she's walking on fire It's a bad stance that she goes by Cause it is a flame that sees her eyes Watch her get slide Every night Nobody knows that she's a lonely girl And it's all lonely while But she gonna let you burn Baby bunny Não é brava, tá, 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 tá And this girl is on fire This girl is on fire She's fucking on fire This girl is on fire This girl is on fire This girl is on fire De ontem em diante Serei o que sou no instante agora Onde ontem, hoje e amanhã São a mesma coisa Sem a ideia ilusória De que o dia, a noite e a madrugada São coisas distintas Separadas pelo canto de um galo velho Eu aposto no contigo Que não sabes do evangelho Do versículo e da profecia Quem surgiu primeiro? O antes? Outra hora? A noite? Ou o dia? Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 A noite que chega É dar com os seus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Já estamos distantes Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Sem quem prometeu Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Não estou disposto A esquecer seu rosto de ver E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber, de saber De saber De saber De saber De saber Não estou disposto Não estou disposto Alguém que você gostaria que De saber De saber De saber Toda vez que eu penso Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Eu chamo Tua chamo Toda vez que eu penso Toda vez que eu penso En ayudar O meu amor Pensa que não vai ser impossível Meu coração De lhe encontrar Pensa que não vai ser impossível De lhe amar E te conquistar Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo, eu amo, eu amo Eu juro, eu juro Eu juro, juro, juro Juro, 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 juro Não Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo, eu amo Eu amo você, menina Eu juro Eu amo você, menina 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 Don't let me down Don't let, don't let me down Don't let me down And from the first time that she really told me Oh, she told me, she told me good I guess nobody ever really told me Oh, she told me, she told me good Don't let me down 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 Don't let me down, don't let me down Don't let me down Ela me encontrou, eu tava por aí Num estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia De se querer bem, de se querer quem se tem Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me encontrou, eu tava por aí Num estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Cansado Perdido Furtido Errando de bar em bar Procurando não achar Oh yeah Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia De se querer bem, de se querer quem se tem Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva à emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração É isso aí O mal não O mal não O mal não Sendo que para você chegar terá Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é um fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Não há imaginação que faz você viajar Estou sem lenço e documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Puxa o tempo que custar que esse dia virá Nunca pense em desistir, não Te aconselho a prosseguir Tudo boa, rapaz, pega esse sonho, rapaz A melhor hora e o momento é você que faz Pensei pelas ruínas e palavras de um rei Faça por onde que eu te ajudarei Pensei pelas ruínas e palavras de um rei Faça por onde que eu te ajudarei Estou sem lenço e documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá Uh-oh-oh-oh É verdade, spicy, struggle pula, musata Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh 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 Oh-oh-oh Uh-oh-oh 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 Música 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 Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Me deixa em paz Eu já não aguento mais Me deixa em paz Pai Hoje o fogo se apagou Nosso jogo Terminou Vá pra onde Deus quiser Já é hora de Já é hora de você partir Já é hora de você partir Não adianta mais Ficar Me deixa em paz Eu já não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Viu? Me deixa em paz Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Fui Tchau Paz Já é hora de você partir Eu já não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Me deixa em paz Não venha querer me consolar Que agora não dá mais pé Nem nunca mais vai dar Também Quem mandou se levantar Quem levantou pra sair Pede o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá Quem riu? Quá, quará, quá, quá Fui eu Quá, quará, quá, quá Quem riu? Quá, quará, quá, quá Fui eu Ainda sou mais eu Você Já entrou na de volta Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque Vai ser fogo Me atura Quem cai na chuva Só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais cadê Pois é Quem te viu e quem te vê Quá, quará, quá, quá, quá Quá, quará, quá Quá, quará, quá Fui eu Quá, quará, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quará, quá Fui eu Todo mundo se admira Na mancada que a Terezinha Teve o que deu no pira E ficou sem nada até desceu Ela não quis levar a pé Na virada da baré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você Já entrou na de voltar Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque Vai ser fogo Me atura Quem cai na chuva Só tem que se molhar E agora Cadê, cadê, cadê Você, cadê, cadê Que eu não vejo mais Cadê Quem te viu E quem te vê Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu Quá, quará, quá Quá, quá Laiá, 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 laiá Vamos chegar, tio preto Diz aí Vamos chegar, tio preto Diz aí Diz, tio, diz Diz É isso aí, vem então Laiá, laiá, laiá Faça igual Laiá, laiá, laiá Pera, bababé, pamiô Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Viva ali Laiá, 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 laiá Vamos chegar É, foi ruim a beça, mas pensei depressa Numa solução para a depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem Do meu coração não foi mole não Quase que eu sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o pandeiro cansado E o tamborim, pra ajudar a marcar Meu tamborim, pra ajudar a marcar E logo eu, com meu sorriso aberto Um paraíso perto, pra vida melhorar Malandro, desse tipo que balança Mas não cai, de qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra me velar a vida em alto astral Pra me velar a vida em alto astral Pra me velar a vida em alto astral Canta comigo Canta comigo Canta comigo Pra me velar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em ar Oh, meu compadre Vejuca, deixa eu ver esse cavaco, meu Vamos fazer uma homenagem ao nosso grande matinho da vila É, meu compadre Felicidade, passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular E aí, Galego? Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve quem prestar O meu dinheiro 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 Alguém teve quem prestar Morei no subúrbio Andei de trem Andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula Sem jantar E aí, Galego? E aí, Galego? Alguém teve quem prestar O meu dinheiro muito raro E aí, Galego? Alguém teve quem prestar O meu dinheiro muito raro O meu papel O meu papel O meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burguês e são vocês Eu não passo de um pobre Coitado, mas quem quiser ser como eu Vai ter é que penar um bom cara O bom bucado vai penar 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 Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Ninguém fala do alheio, nem se liga pra cantinha Na minha casa ninguém liga pra intriga Ninguém fala do alheio, nem se liga pra cantinha Uma pumba lá na minha casa Tem galinha preta, sente de temer Uma ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha, canjequinha pra comer Se tem alguém chorando Todo mundo sofre, todo mundo chora Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo samba Todo mundo dança e ninguém se cansa Oi, minha casa é casa de bamba 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 Mas dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Tem casa de batuqueiro Só que bala alta é pior Mas dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Tem casa de batuqueiro Só que bala alta é pior Um bom bocado vai penar 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 Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou o preso do barão Se sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O guaiamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia a tainha tratou de se mandar Até o peixe espalhar, também foi se trocar Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou Até hoje eu não sei como a briga terminou Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou Até hoje eu não sei como a briga terminou Assassinaram o trabalho Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou o preso do barão Se sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O guaiamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Assassinaram o trabalho Deus abençoe